Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Para o mercado do milho, o quinto levantamento da safra de grãos 21-22 aponta que apesar do clima adverso para a primeira safra, a Conab espera recuperação na produção. Segundo a estimativa da estatal, deverão ser colhidos 112,34 milhões de toneladas, incremento de 29% em relação a 2021. A primeira safra do grão deve permanecer em 24 milhões de toneladas, volume próximo ao colhido na temporada passada. Já para a segunda safra, é esperado aumento de 47% na colheita, podendo chegar a 86 milhões de toneladas. Esse aumento é devido aos preços atrativos praticados pelo mercado e pelo plantio realizado na janela ideal da soja, principal cultura que antecede ao milho. Ressaltou o diretor de Política Agrícola e Informação da companhia, Sérgio Dezem. Vlamir Brandalizzi, consultor de agronegócios, informa que o USDA reduziu a safra do milho brasileiro, mas os números devem ser ainda menores, pois perdas da primeira safra foram grandes. O plantio do milho safrinha é impactado pelas chuvas. Com relação ao milho, o USDA também mostrou um quadro de oferta e demanda do milho bem ajustadinho. Ele trouxe aí para o Brasil uma safra de 114 milhões de toneladas, frente a 115 no mês passado, reduzindo. Provavelmente a gente não vai conseguir colher isso aí, porque já perdemos muito na primeira safra. Safrinha agora tem três semanas para fechar dentro do plantio ideal aí, e ainda temos cerca de 11 milhões de hectares para plantar, e está chovendo, o ritmo das máquinas está menor que era esperado, todo mundo esperando que os próximos dias abra o tempo e possa se plantar, ainda há tempo para plantar tudo dentro do normal, e esse é o quadro do milho que segue com o olho no céu, o olho nas colhetas da soja e plantando, e tudo caminhando para plantar recorde histórico de área, e mais de 17 milhões de hectares. As projeções de exportação de milho do Brasil apontado pelo USA seguem na faixa de 43 milhões de toneladas. Com relação à Argentina, o USDA mostrou uma safra de 54 milhões de toneladas, assustou muita gente, porque o mercado esperava números bem menores, mas mesmo assim ele veio com a safra dentro do mesmo nível do mês passado, mas isso não assustou o mercado de Chicago. As exportações da Argentina são projetadas em 39 milhões de toneladas de milho, esse é o quadro do mercado do USDA para a Argentina, que segue com as lavouras aí, recebendo chuvas empancadas e isoladas, em grande parte das áreas sofrendo com o clima seco e quente, que passa nas lavouras de milho da Argentina. No mercado brasileiro, o mercado vai ser mostrando um pouco mais calmo essa semana, compradores tentando derrubar as cotações no sul e sudeste, por causa da colheita que está ganhando ritmo, e aí os grandes consumidores querendo derrubar as cotações, falando em R$ 98, R$ 99, R$ 97, R$ CIF, indústria, no sul, e R$ 95, R$ 96, no Fobre Rio Grande do Sul, e na faixa de R$ 88, R$ 90, dos compradores no Fobre Paraná e Santa Catarina, mercado pressionado, numa semana de calmaria, comprador querendo baixar o valor do milho aí nessa fase de colheita, porque o produtor tem que colher, entregar, e vai chegar junto a soja aí nos próximos dias, vai aumentando a oferta de soja também nos armazéns. Esse é o quadro em que ainda tem muito milho e safrinha para plantar, então, todo mundo de olho aí na safrinha, será que vai dar problema? Por enquanto, tudo indica que vai ser plantado o recto histórico, tudo dentro do normal aí, no período ideal, vai poder tirar soja aí nessas próximas duas, três semanas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, senhor? E chegou a hora dos abraços para os ouvintes, internautas e telespectadores. Kel Veiga, César Guimarães, Igor Camargo, de Alegrete, Rio Grande do Sul, Fabiano Caboclo, Vilmar, Manuela Palma, também para Adriana Fernandes, Luiz Henrique Guimarães, Ricardo Caldeira, Eliane Mendes, Marcelo Caixeta, Gustavo Costa, Bruna Mello, Matheus Batista, Mirelle Antônio Correia, Danilo S18, Denise Gonçalves, Lucas Araújo e Larissa Araújo, também para o Arley José, e para Cleide e Ataíde na Fazenda Lages. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Bural fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Um excelente final de semana, uma boa semana para você também, que está assistindo já no início desta semana. Um beijo para minha esposa Paula. E você planta e cuida, né? Pois é, Deus dará o crescimento. Confie nele. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural